Música Alexandre Vargas Tavares de Jesus interpreta que a bola desvia no braço do Nino é cercado pelos jogadores do Fluminense Muita pressão em cima do árbitro, Felipe Melo chega ali, derruba o Diego, confusão formada em campo O goleiro do Flamengo com falta e confusão Ih, rapaz, Gustavo Henrique Doido de Brás Fechou o tempo de vez Olha, muita confusão de novo nessa reta final Vitinho deu por baixo, aí ele tira o pé, o Calegari vai pra cima e Vitinho dá o boxe Botadão de esquina Vira, 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 vira Nossa, é todo o Fluminense nesse momento E aí, ó, parou Tá lá, é ele ali, o bonito É ele O Thiago manda a bola na grande área, a bola longa viajou, tem toque de cabeça A bola longa viajou, tem toque de cabeça E aí A bola longa viajou, tem toque de cabeça A bola longa viajou, tem toque de cabeça A bola longa viajou, tem toque de cabeça